Natal é tempo de abraçar os amigos e desejar paz e bens para todos. Que o amor esteja presente nos lares de cada família. Que o Cristo que nasceu hoje para nós nos ilumine a cada dia. Que possamos refletir coisas boas e se encher de alegria. Que o Natal possa ser todos os dias. Aos clientes e amigos, um desejo de um Feliz Natal. E o ex-eu-sisteu. E o ex-eu-sisteu. Amém. Amém.